É Dona Cadu, na pera do rio a sambar, é Dona Cadu, com pé no barro a girar, é Dona Cadu, na pera do rio a sambar, é Dona Cadu, com pé no barro a girar, toda de branco sorrindo pra lá e pra cá. Uma senhora do sertão, ela fazia cerâmica e eu queria aprender. Todo dia eu roubava um bolinho de barro dela e levava pra minha casa. Eu tava pensando que ela não tava vendo e roubando, mas ela tava vendo. Ela disse, você quer aprender? Eu disse, quero. Eu com 15 dias já sabia mais do que a dela, a minha já tava melhor do que a dela, já fui fazer na casa de meus pais. Eu tava com 10 anos nessa quadra. E aí comecei a trabalhar. Eu trabalhava com o barro, trabalhava com a roça, ia pra pedreira quebrar brita. Olha aqui meu muco de trabalhar, olha aqui, olha aqui, olha, quem quiser ver, olha, de trabalhar. E nisso me criei. E aí comecei. E meu pai gostava muito de um samba, eu acompanhava meu pai, ia pra roça, pra festa, brincava lá, mas meu pai a noite toda. Quando eu chegava ia trabalhar, não ia dormir. O que significa o barro pra senhora, a cerâmica? É um monte de coisa, meu filho. A cerâmica que me ajudou eu me criar e eu viver e ajudar a criar a minha família. E até hoje, graças a Deus, eu vivo feliz com o meu trabalho. Antigamente, a gente cavava o barro escondido do dono do sítio. Trazia, chegava aí na rua, a gente tinha que pisar, mas depois, eu pisava com o tronco de pau, olha, mas agora a gente já não pisa mais o barro, a gente coloca na rua, porque não tinha caçamento na rua. Mas agora já é caçado a rua, a gente coloca na rua e o carro vai passando por cima do barro e pisa o barro. Mas de primeiro, eu ia com um barainho desse tamanho assim, olha, a gente roubava o barro, eu roubava o barro pra gente poder trabalhar. O dono do sítio me pegou no sítio, eu não tive cara de olhar pra ele. Abaixei a cabeça, o dono, a criatura disse assim, a gente não tá roubando não, a gente tá cavando aqui, porque a gente não tem aonde cavar, a gente não tem outro trabalho, o trabalho é a cerâmica. Mas eu não quero que cave o barro aí, mas agora eu compro. E a senhora vendia a cerâmica aonde? Vendia na rua, vendia de Maragujipe, eu não tinha freguesa ainda assim nos restaurantes. Eu vendia de Maragujipe, ia pra Muritiba, vendia em Muritiba. A senhora ia como? A pé? A pé, ia as cargas no animal, a louça, a cerâmica ia no panacum. Assim, nas cofas, ia vender na rua lá, em Muritiba e Maragujipe. Mas depois Jesus me ajudou, eu achei freguesa. Pra restaurante. Agora a gente, todo mundo vende pra restaurante, não vendeu mais na rua. A gente vem, quando os da rua querem, vem na porta e se encomendar. Mas de primeiro era na cabeça que eu levava, na cabeça e no animal, pra vender. Mas agora, agora ainda trabalho, graças a Deus, graças a meu pai. Ainda trabalho. Pra arranjar meu dinheirinho, oi. Pra quando eu achar minhas festinhas, aí eu ir. Que eu gosto das minhas festas. Porque eu tô vendo, eu não gosto de festa, é a Ave Maria. Quem? Ai, ai. Ainda são boa noite toda. Ainda são boa noite toda. Pra sair pra cá Toda de branco, trazendo perfume no ar Levanta, saia